Música Folha 1 de volta falando da magia do universo da arte através de um personagem que faz parte de nossas vidas desde o comecinho, a figura do palhaço. Só que ela acaba se distorcendo, né? Ele acaba virando o personagem comparado a muita gente que não tem nada a ver com a magia do personagem. E também não se limita só àquela figura que faz todo mundo gargalhar. Então nós hoje estamos recebendo um artista que é especialista nesse universo, dá vida a esse personagem há algum tempo e é um estudioso desse universo mágico do palhaço, que é o Diogo Xavier. Obrigado pela visita. Obrigado, Antônio, pela oportunidade. O universo do palhaço já tem vivido dele há algum tempo, né? Desde 17 anos, hoje eu tenho 24. Então é uma honra estar aqui para mim podendo falar dessa pesquisa, podendo falar desse personagem tão importante para a nossa história. É verdade. Eu até comentava com o Diogo antes da nossa gravação que recentemente uma figura de palhaço brasileiro ganhou muito destaque que foi o Benjamin, né? Foi o homenageado da Escola Acadêmica do Salgueiro com um destino muito bonito. E aí a gente acaba descobrindo quem são os grandes artistas por trás dessa figura do palhaço que o país não conhece. Tem muito isso, né? Tem, tem. O Benjamin é um palhaço negro, né? Um dos primeiros palhaços negros. Ele saiu fugido da casa dele, creio que com uns 12 anos de idade, bem jovem. E aí entrou num circo. Nesse circo ele foi acrobata, ele trabalhou com malabar, saiu dali porque batiam muito nele e ainda existia escravidão na época. Então ele foi fugindo como escravo negro, foi vendido, né? Tentaram vender ele diversas vezes. E conseguiu aí o seu lugar de destaque dentro do circo após mostrar as habilidades de circo que ele tinha e mostrando que ele era livre, que ele não era um escravizado. E é um artista múltiplo, né? É um artista múltiplo. O que a Escola mostrou é que tem livros, como você falou, né? Exato. Tem livros. Se eu não me engano, Emília, eu não vou lembrar agora o sobrenome dela, mas ela escreve um livro sobre as contribuições do Benjamin de Oliveira dentro do circo teatro, né? Ele foi um dos prepossores do circo teatro aqui no Brasil. E como que isso foi importante para a arte circense e para o desenvolvimento da arte aqui no Brasil também. Além de palhaço, ele era cantor, ele era compositor, ele era diretor de teatro, então era um artista completo. Um grande artista completo, que é o sonho de todo mundo, né? De todo artista de verdade. É o que você busca como profissional. Sim, sim. É importante demais, por mais que a gente tenha uma aptidão ou uma vocação específica para algum tipo de arte, é importante para o artista estar em contato com diversas outras áreas e estar pesquisando sobre, de estar lendo sobre e até mesmo se jogando nas experiências disso. Não, realmente é muito interessante. Você, desde que idade, achou interessante esse personagem e falou, poxa, o que eu quero para mim? O que eu quero para mim... Não especificamente, né? Não sei exatamente quando que foi que eu disse assim, tipo, é isso, né? Eu não sei se tem uma data específica. Mas você tinha um magnetismo. Mas eu tinha um magnetismo. Desde criança eu sempre gostei muito de circo, sempre gostei de ir ao circo, de ver o palhaço. Com 17 anos eu fiz a minha primeira oficina de palhaços, né? E só com 19 anos que eu fui, de fato, entrar a fundo na pesquisa do palhaço, entrar a fundo no que é o palhaço, de como construir o palhaço, de como esse palhaço também constrói a gente. Sim, porque as pessoas, como eu disse, têm essa visão apenas de que é a figura que faz todo mundo a risada. É. É o bobo da corte, como você falou, que é a primeira referência dessa figura cômica. Exato. A primeira referência que a gente tem de palhaço, sim, é o bobo da corte, que hoje é um tipo de palhaço, né? E que era um artista praticamente completo também. Ele tinha que fazer malabares, ele tinha que cuspir fogo, tinha que cantar, tinha que recitar poesia, ele tinha que fazer rir ou agradar o rei de alguma forma. Porque se ele não agradasse os nobres da época, ele era morto. No mínimo, morto. Mínima punição, né? Isso. Não, de fato. E o artista, se sente, tem muito disso. E o palhaço, ele tem que mostrar realmente essa coisa da alegria. Continua um pouco essa coisa do bobo da corte, não com uma punição tão rápida. Exato. Mas uma alegria que por trás tem um artista preparado pra isso. É, a gente hoje já tem essa expectativa, né? Quando a gente vê um palhaço, a gente vai rir. Quando, na verdade, o palhaço, ele tá ali pra expor diversos sentimentos. Não só a felicidade, mas ele pode também expor a tristeza, ele pode expor o ódio, ele pode expor a euforia, ou então a indignação com alguma coisa. Inclusive, é uma das figuras mais importantes quanto a mostrar pro ser humano o erro do ser humano. O erro que ele é, o erro que ele tem. Por isso que a gente ri do palhaço. Quando o palhaço cai, a gente não tá rindo dele, a gente tá rindo da gente, porque a gente também cai como palhaço. Quando o palhaço, por exemplo, solta uma rota e todo mundo ri, a gente ri da gente, porque a gente também arrota. Exatamente. Ele é uma caricatura do que somos, né? Exato. Exato. É uma caricatura do que somos. Ou talvez a gente uma caricatura do que ele é. Pode ser também. Pelo fato da gente ter se trancado em diversos acordos sociais, né? Sim, de padrões. A gente não pode isso, não pode aquilo, tem que andar assim, tem que andar assado, enquanto o palhaço ele tá pra libertar a gente disso. Por isso que as crianças gostam tanto, né? Sim. Tudo que não pode em casa, o palhaço pode. O palhaço pode. O palhaço mostra, olha só, você não precisa esconder quando você tá enfiando o dedo no nariz, você pode mostrar pra todo mundo que você tá botando o dedo no nariz. Não tem problema nenhum. E a criança acha isso engraçada, né? Tipo, meu Deus, como é que você tá fazendo isso? E a gente vem aprendendo isso desde criança, de que a gente não pode, não pode, não pode, não pode, porque a sociedade diz pra gente que a gente não pode. E o palhaço, ele vem dizendo, não, por que eu não posso? Eu posso. E vem revelar isso pra gente. Vem revelar a gente mesmo. Tem, eu escutei isso uma vez de um palhaço, o nome dele é Fitilho, o palhaço dele, ele é Marquinhos. Ele disse pra mim o seguinte, cara, não é o Marquinhos que molda o Fitilho, é o Fitilho que molda o Marquinhos. Tem muito disso, né? Você sabe disso, é porque é uma transformação completa, né? Quando você ganha, de fato, a figura do palhaço é uma outra coisa. Exato. Aí você realmente impressa o corpo, né? Ele vai moldando tudo, né? É isso, é isso. Eu acho que a gente dá voz pra gente mesmo, pra aquela criança perdida lá atrás. Tanto o nome do meu palhaço é Buguelo, é um apelido que a minha mãe me deu de criança, me chamava de Buguelo. E eu peguei esse nome pro meu palhaço e é, de fato, uma revelação daquilo que eu era quando criança, muito falador, de querer estar junto com todo mundo, da falsa modéstia. Meu palhaço é um pouco falso modesto, né? Que a gente aprende desde criança que a gente tem que ser modesto, que a gente tem que ser humilde. E esses exageros do personagem que fazem realmente a graça, né? É exatamente isso. Na medida certa também. Por isso que você busca essa qualificação. Você hoje faz faculdade de música. Isso. Faço faculdade de música aqui no Chiguaruz, desde 2016, né? Em 2017 eu precisei parar um tempo, porque eu fiz um Corri e o Brasil com os musicais. E ali, inclusive, trabalhei com alguns esquetes de palhaço também, no Grupo M, que é um grupo do Palavra da Vida de São Paulo. Também no Paraná, né? O grupo saiu do Paraná. E depois retornei pra cá, né? Já focado mais na parte de coro cênico e também na vida do palhaço dentro do coro cênico. Como que isso reflete? Então, tô começando essa pesquisa aí de musicais e coros cênicos na música com o arquétipo do palhaço. Realmente é muito interessante, porque se a pessoa for parar pra pensar, todo mundo em algum momento imita um palhaço, anima uma festa, brinca. E se você não faz essa imersão, realmente, de fato, em como deve ser o personagem, no preparo que se deve ter pra ser um artista completo, você não quer ver a experiência na sua totalidade. Exato. Eu acho que o primeiro passo pra isso, né? Pra gente experienciar isso e ter a experiência com o palhaço completo, hoje o que a gente tem são as oficinas, né? Através das oficinas a gente trabalha bastante essa questão do improviso, o trabalho do palhaço é 90%, 80% improviso, né? Os outros 20% é a técnica que a gente vai aperfeiçoando com o tempo. Mas é muito importante que a gente tenha esse olhar de pesquisa do palhaço, pra além do personagem, né? Pra gente também não criar uma caricatura fechada, porque o palhaço não é uma caricatura fechada. Ele tá aberto, ele tem possibilidades dentro do nosso próprio universo. Esse que é o mais interessante. O caminho do palhaço é um caminho de autoconhecimento. Você se conhece através disso. Você sabe quem você é, aquilo que você pode dar pro outro, e também de esperar o outro te dar coisas. O palhaço, ele trabalha com isso, com a troca, com o olhar. Essa troca consome muita atenção, né? Principalmente trabalhando com crianças, né? Às vezes aquele retorno mínimo daquela criança, que tá esperando do palhaço também alguma reação, é algo que se dá em segundos, né? E não só com a criança, com o idoso, enfim, com alguém que, às vezes, precisa realmente daquele elo, daquela resposta imediata, e você tem que ter atenção pra tudo isso. Exato. É o tempo de comédia que a gente chama, mas é também o tempo de olhar. Quando a gente olha pra alguém, e naquele momento ali surge a graça. A graça só surge no olhar. Se a gente não olhar pra alguém, não tem graça. É, não é só despejar piadas, cair no chão, aí... Não. Não é um artista de fato, né? Não é um palhaço de fato. Não. Que você busca, não só na experiência dos palcos, mas também no seu dia a dia com a pesquisa. Isso. A pesquisa, ela é muito importante, né? Não só a pesquisa de si, de se entender, né? De olhar pra trás, de olhar pra quem você é, de olhar pros seus arquétipos, é aquilo que você tem que fechar ou que trancar em você, devido ao tempo e à sociedade. Mas também a pesquisa das gags de palhaço, das peças antigas, dos palhaços que podem ajudar a gente hoje. Por exemplo, a gente tem o Avner, que é um dos palhaços que eu me inspiro muito. Ele é um palhaço excêntrico, ele não usa maquiagem, não usa nem nariz. Ele já é um senhor de idade. Isso é algo muito moderno, né? Muito moderno. O jeito de andar dele, a forma com que ele se expressa, você já vê, inicidamente, que é um palhaço. De tanto que ele já vive aquilo. Uma vida inteira, né? Uma vida inteira. Que é um desafio interessante também, né? Uma vida inteira. Você se apresentar como palhaço sem a caracterização. Até porque o que caracteriza geralmente é o nariz. Ah, ele é um palhaço, ele é não sei o quê. Exato. Esse é o mais difícil. E que virou hoje em dia, como eu falei, esse material para crítica social. Todo problema, nariz de palhaço e tal. Nada contra o uso, mas é confundir o personagem, né? É confundido. Um personagem tão mágico, que tem tanto a nos ensinar, às vezes, com a brincadeira que ele oferece. Às vezes ele está dizendo que muita gente precisava ouvir naquele momento, dependendo da faixa etária. Então é complicado essa invenção de papéis, né? Esse uso da figura do palhaço para movimentos contra o que se vive no país, que também... Acaba sendo uma coisa tragicômica e aí a gente acaba acreditando políticos, por exemplo, a figura do palhaço, que é um crime, né? Creio que seja um crime. Um crime, talvez, é de onda aí para a arte do palhaço, de comparar figuras políticas a ele. O palhaço, ele é muito sincero, ele é muito verdadeiro, ele é muito disposto ao outro. E, por muitas vezes, o que a gente tem como figura não está disposto tanto ao diálogo, não está disposto tanto ao outro, a andar com o outro, a caminhar com o outro. E isso é difícil da gente ver. E, infelizmente, vai caindo no desuso, né? A figura do palhaço, ela é vista hoje como palhaços assassinos, né? Pessoas do mal, pessoas que se vestem para fazer maldade. Até porque muita gente se veste para o crime como palhaço. Exato, exato. A gente tem diversos filmes que mostram isso, né? Também. O próprio Coringa, né? Aquela figurona... O próprio Coringa. Um palhaço que é um psicopata. Por conta da máscara, né? A ideia de usar essa máscara de palhaço é para esconder a persona ruim. Sim. Mas, quando, na verdade, a máscara do palhaço é a que revela. No estudo de comicidade, né? A última máscara que se estuda na comicidade é a máscara do palhaço. Que é a máscara que mais revela, que mais mostra quem a gente é. A máscara do palhaço não está para esconder, mas para revelar todos os traços que a gente tem do nosso rosto, da nossa expressão, para que fique bem claro quem somos. Jogo, muito obrigado. Eu agradeço. Oportunidade única de falar de um personagem que tem tanto a revelar. A gente vê tanta simplicidade na figura do palhaço, que acabam fazendo esse estudo da complexidade por trás. Do personagem, de quem dá vida a ele. Volte sempre. Obrigado. Sucesso na carreira. Valeu, obrigadão. É isso. Para você, uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto